Eu queria mandar daqui um beijinho Soltar aqueles que nos fazem sorrir Para todos os que já não voltam ao mar E todos os que ainda estão para vir Há muito que eu te quer escolher, mas não consigo E há tanto que eu te quer dizer, mas não consigo Há muita coisa que não volta a amar Se há tanta coisa que ainda está para vir Chega ali, estou com o próximo concordante, quem é? Escolar e lá, é lá, é lá, é lá Para se sabe, não é? Escolar e lá, é lá, é lá, é lá O Próximo Concordante E o próximo a jogar connosco é o senhor Pedro Má Fama. Má Fama! É o Má Fama! Espera, é o Má Fama! É o Má Fama! Miguelito! O próximo o concurrente! Pedro, uma fama Correio, meu amor de nome Quarta, resta, salve, doma Correio, meu amor de nome 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 Correio, meu amor de nome